Doutor, a teleconsulta por telefone, a mais antiga forma de consultas, né? Em retornos, por exemplo, ou para emitir nova guia de receitas, tratamentos contínuos. Posso levar isso para a telemedicina? Exatamente, a ideia é formalizar esse tipo de atendimento. Hoje temos uma resolução que nos permite fazer a telemedicina, mas ela também tem regras. Para você atender essas regras, você deve formalizar esse atendimento com registro em prontuário eletrônico. Você pode adaptar também no seu dia a dia, né? Fazer uma consulta presencial, onde você examinou o seu paciente e tudo mais, e de repente ele tem uma consulta de retorno, que seria mais para mostrar exames, onde você não vai examinar ele novamente. O paciente, às vezes, mora muito longe. Para ele é uma grande vantagem. Isso é um diferencial no teu dia a dia, na sua prestação de serviços médicos. Aproveite essa oportunidade da telemedicina como uma ferramenta a mais para o seu dia a dia. Pacientes que também utilizam medicamentos de forma contínua. Se a gente for olhar a resolução do Conselho Federal de Medicina, em relação à renovação de receita, que muita gente acha que pode fazer indefinidamente, sem ver o paciente, não pode. A cada renovação de receita, você precisa fazer um contato com esse paciente, né? Antes da telemedicina, deveria ser presencial, e agora a gente tem a oportunidade de fazer isso por telemedicina. Aconselho que sempre você faça as suas inovações de receita, faça uma interação com esse paciente, faça uma consulta, faça uma avaliação, veja como é que ele está, para dar continuidade ao tratamento contínuo. Isso você pode até estabelecer com o paciente um acordo de um telemonitoramento ao longo do tempo de tratamento, né? Principalmente com pacientes com quadros que precisam de medicamentos de uso contínuo. E fiquem atentos também, né? Na resolução que tem algumas regras para pacientes crônicos, né? Uma avaliação a cada 180 dias com o médico assistente, tá? Não precisa ser o especialista focal, por exemplo. Pode ser o médico clínico assistente. Eu acho que isso também é uma boa oportunidade para os colegas, né? Criarem, né? Vínculos entre colegas, né? Para acompanhamento do paciente. Isso resulta num melhor resultado. O clínico geral, o médico especialista em medicina de família, que podem acompanhar esse paciente também ao longo do tempo, como médico assistente. Principalmente no interior. Temos muitas cidades que tem pacientes que não têm acesso a especialista focal. E com a telemedicina vão começar a ter acesso. Podem fazer seus tratamentos de forma continuada. E o médico assistente pode ir acompanhando na cidade dele. É um exemplo de como a telemedicina pode ser utilizada. O médico assistente pode ser utilizada.